Fala gente, tudo bem? Então hoje vamos começar mais um estudo de vlog nesse canal maravilhoso? Tô animada um pouquinho, vamos ver. Então, hoje vamos começar a colocar matéria atrasada em dia, vamos lá juntos. Vou começar estudando cardio, vou estudar, pretendo estudar pelo menos assim aqui no estudo de vlog, dois assuntos, né? Que são assuntos relacionados às válvulas cardíacas, às válvulas cardíacas, enfim. Então, o que eu pretendo fazer? Ler o livro e a aula e acrescentar informaçõesinhas. Então, vamos começar, né? Porque tem que começar alguma hora. Vamos começar a botar essa matéria atrasada em dia, galera, vamos lá. Tchau, tchau. É, preciso fazer um comentário. Muita gente me fala, nossa, Julia, mas você estuda por livros, você gosta tanto de estudar por livros? Sim, gente, eu gosto. E um dos motivos pelos quais eu gosto é que tem imagens que me ajudam a lembrar de coisas. Por exemplo, vocês viram aqui as imagens, as quatro imagens, pra vocês não estão dizendo nada, né? Mas se você lê o texto, elas estão relacionadas com o texto. Então, tipo, eu lembro dessas imagens, eu consigo gravar através das imagens. E também porque tem uns quadrinhos, eu já vou mostrar, por exemplo, aqui, comparando os vários tipos de doença das válvulas cardíacas que se pode ter, com sintomas e tal. Esses quadros são maravilhosos. Tem quadros, por exemplo, dos sintomas ou das etiologias. Então, tem muitos quadrinhos que, às vezes, você não precisa pensar tanto pra você fazer, porque já tá pronto ali no livro, você só dá uma estudada, entendeu? Claro que se você fizer, é muito bom também, né? Mas eu gosto muito de ter livro por causa disso. Eu acho que ele esclarece muita coisa, traz muito, agrega muita informação, sabe? Muito mesmo, e tem uma explicação maravilhosa. E, enfim, já vou mostrar o quadrinho. Ó, os dois assuntos que eu vou estudar hoje, é insuficiência mitral e estenose aórtica. Então, aqui, por exemplo, já tem, ó, estenose aórtica e insuficiência mitral, já comparativo. A estenose mitral e a insuficiência aórtica, eu acho que eu já tive, já estudei pra outra prova, se eu não me engano. Então, tipo, fica ótimo, maravilhoso pra ficar bem, você comparar as duas coisas e não confundir também, né? Ajuda bastante no estudo. Bom, gente, terminei de ler no livro. Então, agora eu imprimi as minhas anotações de aula, que são essas aqui, bem lindas. Faço bem bonito. E agora eu vou ler, eu vou ler do primeiro assunto, que no caso foi estenose aórtica. Então, eu vou só ler isso aqui, e caso eu achar necessário, eu vou complementar com alguma informação do livro e tal. Mas, como é uma leitura pra matéria atrasada, e eu não tô com a intenção de decorar já tudo como se fosse hora da prova, eu paro por aqui, eu não vou fazer nenhuma fichinha, nem nada, porque daí isso depois eu pego direto perto da prova e faço um flashcard, uma ficha, resumo, alguma coisa desse gênero. Por quê? Porque eu já tenho a anotação da aula pronta e já vai estar somado com as coisinhas que eu li no livro. Então, fica bem completo o material pra eu reler perto da prova, né? Então, fica bem tranquilo. Acabei de terminar de ler o resumo e já acrescentei... Gente, olha só, esse tema, ele é bem curtinho, ó. Ele vem só. Ele começa aqui, tem essa tabela que envolve mais coisas. Aqui, aqui... E aqui. Ok? E a aula tá bem completa, tá um resumo bem certinho do livro. Então, eu só acrescentei dois detalhezinhos que eu achei importantes. E já vou passar pro próximo tema. Só pra escolher uma coisa que vocês estão vendo que eu troquei de roupa, né? É que eu tive que sair no meio do study vlog pra resolver umas coisas na rua. E daí agora eu voltei e esqueci de destrocar a roupa. Mas enfim, né? Tá tudo igual, continua tudo a mesma coisa. Só mudei a roupa mesmo. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Eu acabei de terminar de ler o segundo tema. Também é um tema bem curto ali, ó. Como vocês podem ver, é esse tema de insuficiência óptica. Porém, aqui eu quero acrescentar alguns dados da semiologia. Existem várias opções que eu uso pra fazer isso. Posso fazer em post-it, posso fazer numa outra folha e grampear nessa. Mas, nesse caso, eu decidi fazer na parte de trás da folha mesmo. Porque tá tão bom só com uma folha, esse resumo. Que eu preferi não aumentar. Então, eu vou escrever aqui atrás só alguns dados da semiologia. Que eles estão aqui, porém... Estão exatamente aqui onde eu estava filmando. Porém, eu achei um pouco incompleto. E no livro tá mais completinho. Então, eu vou escrever eles aqui bem bonitinho. E no livro tá mais tratado. Tá tudo escritinho aqui, era só isso aqui que eu queria escrever pra acrescentar, complementar aqui as minhas anotações de aula. E é isso, gente. Vamos verter a câmera pra gente conversar um pouquinho. Então assim, quando eu tô estudando com muita antecedência, só pra vocês terem uma ideia, hoje é dia 5 de novembro. A prova, essa prova que eu tô estudando hoje, é dia 22 de novembro. Então tem muito tempo, muito tempo. Tem mais aí, bastante tempo. Enfim, quando é assim, eu realmente procuro ter uma noção geral do assunto, sem ficar decorando detalhes. Porque os detalhes, eles me ajudam mais na hora da prova. Nesse momento eu quero conhecer o assunto, saber dele, saber que ele existe, saber os sinais e tal. Saber mesmo, assim, aprender pra vida. Nesse momento, agora é o momento de aprender pra vida. Então é por isso que esse é o momento que eu leio o livro, que eu gosto de pegar aula, ler o livro, comparar os dois. E na verdade, quando o assunto, eu peguei dois assuntos curtos aqui pra mostrar isso pra vocês de uma maneira um pouco mais rápida e mais dinâmica. É claro que em assuntos longos, às vezes, isso demora muito tempo. Mas, como vocês viram, com esses assuntos curtinhos é super rápido, super dinâmico e vale muito a pena ler o livro. Vale muito a pena mesmo. E é assim que eu faço pra estudar pras provas quando eu tô adiantando matéria. E depois, quando eu for ler, vai ser muito tranquilo, porque eu já vou ter lido o livro, já vou ter lido essa aula uma vez, já vou ter assistido a aula, feito a anotação. Então, tipo, já vai votar com aquele assunto na cabeça. Não vai ter nada de novidade pra mim naquele momento. Então, a matéria está estudada, está super adiantada. Tá? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse study vlog. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar um comentário. Me conta aí o que você achou, dá aí sugestões de vídeos, o que vocês querem ver nos próximos study vlogs, etc. Falem aí tudo o que vocês acham que eu sempre tô lendo nos comentários, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí